Pessoal, está acontecendo uma discussão interessante entre o Yuri Greco e o Ricardo Gama e eu quero me meter na discussão dos dois de forma amigável, até porque eu converso com os dois e dizer aqui que eu não quero botar álcool na fogueira, lenha na fogueira, eu quero apenas acrescentar o meu ponto de vista e enriquecer o debate. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos em que pessoas de pensamentos contrários discutem, para mostrar o valor da internet, é assim que surgem novas ideias e pontos de vista e cada um pode, baseado nas ideias contrárias, decidir que lado prefere ou até assumir uma terceira posição. Então, a questão gira em torno da polêmica, daquela resolução do Conselho de Psicologia, proibindo, por exemplo, aquela psicóloga Marisa Lobo, que prometia curar gays. Então, o Ricardo Gama fez um vídeo enquete perguntando se era possível curar gays, se homossexualidade era doença, e o Yuri respondeu com o vídeo. E hoje o Ricardo Gama fez outra resposta e assim vai. Então, eu vou falar sobre cada um separadamente, dizer onde eu concordo e onde eu discordo. Vou começar com o vídeo do Yuri Greco, dizer que eu concordo plenamente com o ponto de vista dele científico. Isso aí eu tinha falado num vídeo antigo, quando eu comentei sobre o kit anti-homofobia, eu falei que o que eu acredito, o que eu defendo é que a homossexualidade, a pessoa já nasce com ela, não é uma escolha, e não tem cura. Ou seja, não é algo a ser curado porque não é doença. Isso que tem que deixar claro. Então, o sujeito nasceu homossexual, ele vai morrer homossexual. Isso eu posso também corroborar através dessa pesquisa, que mostrou através de ressonância magnética, que o cérebro do homem homossexual funciona igual ou de forma similar a de uma mulher heterossexual. Ou seja, se você fala que você pode curar um gay, por exemplo, o homem homossexual, você está dizendo então que a mulher heterossexual tem um problema. Não faz sentido? E vice-versa, né? Você diria então que se você curar uma lésbica, se você pretende fazer isso, você está dizendo que o homem heterossexual teria um problema? Não, apenas que o cérebro funciona dessa forma. Ou seja, então temos um modo de funcionamento cerebral diferente. Ah, acrescentar que o próprio Pirula também fez vídeo sobre isso, vale a pena vocês verem. Agora, o ponto aí que talvez eu discorde do Yuri, não tem nada a ver com o lado científico, e sim com o lado na questão estatal, na questão dos conselhos. Eu sou contra os conselhos, sempre fui contra conselhos regionais, conselhos federais de qualquer profissão. Eu acho que eles só servem a interesses corporativistas, reservas de mercado, assim como, por exemplo, a OAB, impedir que pessoas advoguem e tem que tirar a carteira da OAB, e todo mundo deveria poder trabalhar no que quisesse, e quem fosse contratar esses profissionais é que correria o risco. Assim que eu penso, eu não estou dizendo que as pessoas têm que pensar assim, cada um pensa como quiser. Então, nesse sentido, eu discordo do Yuri, porque eu acho que uma psicóloga como a Marisa Lobo, apesar de estar cientificamente errada, eu concordo com ele que ela está cientificamente errada, ela teria o direito de trabalhar como ela quisesse, e quem quisesse acreditar nela, ótimo. Até porque, se você pensar o contrário, você então proibiria as próprias religiões, que na verdade são verdadeiras enganações. Eu considero a religião um grande charlatanismo, mas nem por isso a gente vai proibir. Então, a mesma coisa na área da psicologia ou qualquer outra. Eu sei, é absurdo? É. Aceita isso. Mas aí, no meu caso, vale mais a liberdade individual, tanto do profissional quanto do cliente. Ou seja, é uma relação voluntária, ninguém foi obrigado a contratar a psicóloga Marisa Lobo, e nem ela obrigou, ninguém obrigou ela a agir dessa forma. Então, se alguém quer contratá-la, então que corra o risco sozinho. É assim que eu penso. Agora, do lado do Ricardo Gama, por conclusão, vocês já devem saber, então, que eu discordo em relação a ser possível curar gays. Mas eu concordo com ele em relação ao direito de psicólogos oferecerem tal tratamento, ainda que seja um completo absurdo, completamente anti-científico. Agora, só pra finalizar o vídeo, eu defendo os dois lados no sentido de eles terem o direito total, liberdade de expressão, de exporem suas ideias à vontade. Isso é que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar as ideias na internet, confrontá-las e as pessoas avaliam. Depois vocês olham as avaliações dos vídeos e podem concluir, pelo menos pela maioria das avaliações, quem assistiu, quem tem razão e quem não tem, em cada ponto. Então, Yuri e Ricardo Gama, continuo acompanhando o canal de vocês, mas deixando claro, homossexualidade não é doença, não tem essa de ser curada, mas ao mesmo tempo eu defendo o direito de quem pensa o contrário, pensar o contrário e oferecer o tratamento, ainda que seja uma completa farsa, enfim. É o meu pensamento ideal libertário. Aí, vocês, cada um de vocês pode discordar, né, de um ponto ou de outro, mas é assim que é a internet, né, é na discordância que a gente forma debates e aí a gente pode chegar a outras conclusões, quem sabe.